Escuta essa. Caraca, velho. Nunca vi nada desse tamanho, velho. E esse foi o dia que eu encontrei com uma sucuri de 7 metros no meio da trilha. E devagarzinho eu fui chegando perto dela, percebi que ela é bem mansa, mas de repente ela foi pra água. Juro pro Deus que eu nunca vi um bicho desse tamanho. E eu tomei coragem e mergulhei atrás dela. Queria ver ela dentro d'água e bem perto. E essa foi a imagem que eu consegui com o meu iPhone. Lindo. O problema foi que depois que eu postei, a minha mãe viu esse vídeo e me mandou esse áudio aqui. É uma pena, um cara bonito, inteligente, rico. Toda qualidade que você tem, sabe? Esforçado, fazer essas cagadas e filmar ainda. Como eu fico com raiva de você. Raiva. Dá um soco na tua cara. Se eu tivesse perto de você, eu daria um murro na tua cara, cara. Você não ia morrer com a cobra, não. Você ia morrer com a minha filha do marco. Nossa, que raiva que eu tô de você. Cara, a gente vai ter que fazer a censura aqui.